E aí, galera? Bom, mais um vídeo aqui para vocês de dica, né? Dica e conteúdo, whatever, o que for. Bom, tentando fazer aqui vídeo segunda, quarta e sexta, pelo menos, não todo dia, que fica pesado para mim, um ponto, galera, para quem trabalha com administração de rede, é aquela máxima de filho feio não tem pai, né? Alguém vai lá, acessa o equipamento, faz alguma configuração errada, a rede cai e você não consegue achar aquele indivíduo que fez aquela operação errada, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a galera cria usuários diferentes, né? Para as pessoas, não deixe um usuário genérico. Então, eu já trabalhei em empresa, que você chegava lá, todos os equipamentos de rede tinham um usuário admin e a senha, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para todo mundo, né? Então, através disso, com essa senha genérica que a gente fala, você não consegue achar o culpado, né? De quem fez alguma configuração errada. Se a senha é igual para todo mundo, como é que você vai pegar isso, né? Então, uma ferramenta para resolver isso é você criar usuários diferentes. Porém, se você criar usuários locais lá nos equipamentos para usuários diferentes, você tenha 100 usuários, sei lá, uma equipe de 20 pessoas no suporte lá. E você criar 20 usuários em um roteador é uma coisa. Mas imagina que você tenha 100 roteadores, você vai ter que criar os mesmos 20 usuários em cada roteador, né? Sai uma pessoa da equipe, você vai ter que tirar esse usuário de 100 roteadores, né? Então, para resolver isso, existe aquelas ferramentas de AAA, que é Authentication, Authorization e Account. Como que funciona isso? Quando você vai configurar o usuário lá nos equipamentos Cisco, você, em vez de configurar um usuário local, você vai apontar para um servidor. Um servidor de usuários, né? Então, por exemplo, você pode usar o seu sistema lá de... o AD da Microsoft como base de usuários para os seus admins de rede logarem nos equipamentos. Então, existe um servidor chamado TACAX, eu aponto o meu roteador para o TACAX e o TACAX consulta a base de usuários do Active Director, beleza? Então, quando eu for logar lá no equipamento, eu vou logar com o meu usuário do AD. Vou lá, vejo lá na GPO se esse cara está autorizado a logar naquele equipamento, né? Que seria aí o Authorization. O Authentication é a primeira parte, né? Logo lá, gustavo.campos. Vejo se esse cara... Gustavo Caló, na verdade, vocês estão aqui no canal. Vejo se esse usuário existe na base. Se ele tiver, verifique se a senha dela é aquele que ele ditou no equipamento. Beleza, o Authentication. O Authorization é esse cara tem o perfil necessário, tem a autorização necessária para acessar esse equipamento. Ele é usuário, sei lá, admin, usuário 15, usuário 7, usuário 0, enfim. E o último passo, que é o Account, é eu já permiti esse usuário, né? Já sei que ele existe na base, já permiti ele logar no equipamento. E agora eu vou registrar todo o comando que esse cara faz no equipamento. Então, além de habilitar o usuário, dar um perfil para o usuário, eu logo tudo o que ele está fazendo. Uma ferramenta para você logar tudo o que ele está fazendo... Você tem o Takax, né? E tem... esqueci agora. Caramba. É o Takax... Ah, tá certo, né? O Takax. O Rades é a ferramenta livre para você fazer a autenticação. E o Takax também tem ele livre para você fazer o login de tudo que ele está usando, de tudo que ele está digitando no equipamento, beleza? Então, com isso, você inibe muito as piores práticas de o usuário chegar lá e fazer um comando qualquer que pode derrubar a rede, simplesmente porque ele não vai conseguir ser punido, né? Então, quando você implementa uma ferramenta de AAA, A-A, Authentication, Authorization e Account, você inibe esse tipo de coisa. Então, é muito bom se você não tem aí na sua rede, até numa rede pequena que você tem, sei lá, 5 equipamentos, 10 equipamentos, é legal você fazer isso, que cada um usa o seu usuário e sua senha. Você não tem senha genérica mais. Ah, mas se o servidor cair, bom, se o servidor cair, aí você vai ter uma senha de emergência que é uma senha local nos equipamentos. Eu só consigo usar essa senha se eu não conseguir alcançar o servidor, se o servidor tiver caído, beleza? Então, tem aí o AAA, ele também é citado no ICND novo, né? Para criação de usuário, ICND1 e ICND2. Então, galera, é uma ferramenta bem legal de usar. Se você gostou aí desse vídeo, dessa dica, dica rápida aí, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e coloque aí nos comentários, beleza? Então, vídeos bem rapidinhos aí, só para dar brief aí, só para não passar batido essa semana, beleza? Então, obrigado, galera, até mais.